Vou lembrar que é proibido isso, olha só, cachorro na praia, mas infelizmente por falta de fiscalização, olha só, esse cidadão com quatro cachorros, tudo aqui na praia, aqui na areia da praia, e lembrando que é proibido, a prefeitura também é responsável por fazer esse trabalho de fiscalização, e infelizmente não o faz. E um tanto quanto obeso, coitado do cachorro ainda, não consegue acompanhar os demais. É claro, claro, tem gente que para pra falar com o animal ainda, mas isso é proibido nas praias, porque as fezes e o xixi do cachorro contamina a água e transmite doença para o humano, né, e aqui mostrando que a destruição continua, né, mesmo com a intervenção da prefeitura, continua avançando. A quantidade de lixo também, é, olha só, todo tipo de lixo, simplesmente depositado na areia, como se fosse uma lata de lixo, olha só, a quantidade. Esse tambor aqui, que se não tirar daqui é urgente, não vai demorar muito, e estará nas águas. Então, vamos aqui novamente, continuar mostrando, ó, essas pedras estão sendo colocadas recentemente, aqui, olha só, e também aqui, com essa quantidade de pedra, com essa altura aqui assim, dificulta o acesso da população. Olha, um pedaço de armário jogado aqui, hein. tchau. Olha só, tchau, tchau. e aí 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 E aí